Milton dos Trincas, formule a sua pergunta para ele. Bora lá, Milton dos Trincas, boa noite para você. Formulei a sua pergunta. Boa noite, boa noite a todos os participantes, o pessoal que está assistindo aí. Boa noite, Vilmar. Prazer estar falando aí com o MEC. A minha pergunta é, Vilmar, assim, hoje em dia eu crio trinca e coleiro, né? Mas eu curto muito curiol, mas eu sei que eu não posso criar curiol junto com coleiro. Mas é sobre o encarte, né? O local, o ambiente que você encarta, os seus curiol aí. Esse ambiente que você encarta para o seu filhote aí, eu posso estar tirando, aproveitar para uma outra espécie, para também chegar num resultado positivo. Porque hoje em dia, cara, se tratando de encarte para qualquer espécie, não é fácil, né? Mas a experiência desse pessoal curioseiro aí, ao longo de muito chão aí, também serve para nós que criam outras espécies. Eu gostaria de saber de você aí, o que você pode falar sobre isso aí. Manda aí, meu amigo Vilmar, pode falar. Esqueci o nome do amigo, é o... É Nilton dos Trincas. Ele é um criador de trinca-ferro. Bom prazer, Nilton. Boa noite para mim. Eu não sou trinqueiro, nunca entrou trinca na minha casa, nunca entrou curiol na minha casa, só curiol. Mas o que eu estou passando de informação, eu não sou comércio não, tá? É uma troca de informação. A gente aprende, sabe? Eu não posso ficar isso para mim. A gente tem que trocar ideias, porque foi sempre isso que eu aprendi com o meu... Eu sempre vou falar isso, meu amigo Gilson Barbosa. Então, eu respeito demais o mundo curioso, eu respeito demais a classe passada, a linha mesmo toda. Mas como nós falamos de vetorização, corrigirada e lapidação, a gente está falando para todas as categorias. Qual é a diferença da fibra para o canto clássico? É que o canto clássico, ele é definido pela federação, por clubes, por entidades, né? Ele tem um padrão, né? Só que aquelas notas musicais são definidas pela cobrada, vamos dizer assim, ou algo mais. Enquanto fibra, para qualquer tipo de passo da fibra, é cantar mais nada, independente da nota musical que estou aqui dentro, né? Pode botar uma nota trincacé, pode botar nota de curiol junto, pode botar, enfim, pode misturar, fazer uma salada no canto dele, né? Quando nós plantamos cantos, vocês é por, se não me engano, é tempo, né? A fibra é mais, é por tempo, né? Há certas fibras, para que eu saiba, curiol é por tempo, se não me engano, né? O trinca e o colherinha é por canto, né? Mas a metodologia de trabalho é a mesma, tá? O cuidado é a mesma, porque o trinca-ferro, ele tem o seu canto clássico, vamos assim dizer, se eu definir aqui, no sul, se não me engano, são cinco notas, né? É, tal, 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 né? Eu digo tal, 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 só para efeitos de saber, mas vem um tanto na cabeça. São cinco notas, dá três notas de entrada e duas de segundo modo, se eu for bem certo, tá? Mas já veio aqui, engenho aqui na minha casa, querendo fazer CD com uma nota só, porque o clube aceitava, no torneio, canto de café com uma nota só, não existe canto de café com uma nota só, sabe? Falta de conhecimento do pessoal, sabe? No mínimo tem que ser duas notas, no mínimo, pode ser, sabe? E aí você tem que... Mas eu não vou me atender a esse detalhe de regular mesmo. Mas, então, falando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, o manejo é o mesmo. Você quer ter um trinca-ferro perfeito? Pega um bom CD, faz a vetorização, e aí depois eu vou disputar também a rota lá na frente, entendeu? Mesma coisa é o culeiro, o culeiro tem um canto maravilhoso, sabe? Agora tem gente que quer utilizar duas notas, três notinhas, duas notas, sei lá, nem agora me ater a quantidade de notas também, mas... Bom, é o mesmo trabalho, sabe? Você pode ser a teia. Eu posso dizer para você, pelo meu trabalho, pelo meu estudo lá atrás, que na fibra, se eu fosse tocar a fibra, eu sempre ia formar líderes, sempre. O manejo ia ser, aquele que eu estudei na última live, seria o manejo do viver, sempre formar líderes, o culeirinho lá em cima, formar líderes. Não sei se você ficou contente, se faltou algum detalhe? Não, sim, eu entendi, sim, Vilma. No meu caso aqui, eu não crio trinca-ferro para fibra, né? Eu crio para encargo de canto clássico, né? Aqui eu uso o grego módulo, né? E os culeiros também, eu uso o encargo do terceiro anota. Mas eu entendi muito bem, obrigado aí. Você procura fazer a tua vetorização, para você não haver perda, muita perda, não que é um resultado 100% não, tá? Mas sempre, faz a vetorização, sem resolver garradores, sem resolver fêmeas, sabe? Os filhotinhos, tem que ter cuidado. O 35 dias é ali que está o segredo. Automaticamente, o coixado também é o veneno, enfim, né? Toda uma etapa de manejo, tá?